E aí pessoal, tudo bom? Bueno, hoje estou voltando ao caminho do Pitoco. No ano passado eu tinha ido lá, não consegui fazer esse passeio, porque o acesso até lá estava bloqueado. Estavam fazendo uma nova repavimentação e aí eu acabei não indo. Então estou indo lá, já que a temporada de cascatas e novos desafios de Santa Catarina está aberta. E vamos lá então, estou bem ansioso. Santa Catarina não é um lugar que eu conheço, eu só conheço a parte mais do litoral ali, Florianópolis, Camboriú, Campeche, ali mais. A região ali da aventura da serra eu conheço quase nada. Então hoje vai ser o start aí dessa nova fase aí de desafios agora em Santa Catarina. Beleza? Bora lá então. Bueno, chegando aí na metade do caminho, passei agora ali pela serra do Vale do Taquari, ali bem difícil, muito fluxo de caminhão, muito fluxo de ônibus. Então eu estou a 2 horas e 36 lá do caminho do Pitoco, ali de Santa Catarina. Muito calor hoje, tricalor, está batendo aí 27 agora, bem calorzão. A viagem relativamente calma, agora passei aqui pela rótula de Passo Fundo, daqui a um pouco estou chegando em carazinho e seguimos indo ao norte. Beleza? Bora, bora! Até agora deu certo, agora comecei o caminho de carro até o início do caminho do Pitoco. A via ainda está sendo pavimentada, ainda tem obras na pista e montinhos de saibro, mas eu consegui passar. Uma viagem bem cansativa, vou dizer assim, foram 5 horas de viagem até aqui. Estou bem otimista aí para desbravar esse famoso edifício caminho do Pitoco. Então finalmente cheguei aí no caminho do Pitoco, já estou no caminho, vou fazer. São 5 cachoeiras, sendo que a última é uma do lado da outra. Com sorte está só eu aqui, falei agora ali com o senhor, ele até me falou, está só tu aí. Eu digo, não, estou em casa, o terreno eu já conheço, só o caminho ainda não. É um lugar bem cuidado, paga 20 pila de taxa, limpo, não tem nenhum risco. Estou bem curioso aí nas cascatas que eu vou ver hoje. É uma aventura bem gostosa de fazer. A única coisa que cansa é a viagem. Cheguei na primeira cascata, o lugar é maravilhoso. É muito natureza, é cuidado, é bom de vir, é bom de caminhar. Agora está fácil, pelo que eu sei, mas lá para a última cascata complica um pouco. Normal, né? Pelo que eu vi nas placas, tu pode tomar banho. Estou gostando, assim, para começar, para o começo de conversa, está valendo muito a pena. Estou gostando, pessoal. É muito massa. Os caminhos é muito legal, tem um espirituzão de aventura muito show. É um caminho autoguiado, tu não precisa vir com guia aqui, nada. O parque é cuidado, mas ele tem uma cara rústica, os acessos são mais rústicos. Exigir físico, hoje está calor aqui, eu estou derretendo, mas assim, está valendo muito, ainda não cheguei na segunda cascata, mas já estou ouvindo barulho. Aqui tem água, a gente vai cociando o rio, isso é muito legal. Claro, de vez em quando cai numa sateia de aranha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando eu viajo, eu costumo dizer para quem vai comigo, olha, lá naquele lugar tu te molha se tu quiser. Não é, não é obrigado. Aqui não. Aqui tu te molha se tu quiser ou não. Se tu quiser conhecer todo o caminho, tu te molha. Eu uma hora ali caí no rio, andei por umas cordas, é muito animal. E exige muito do físico. Subi agora um, uma parada íngreme aqui. O bom é que tem cabo de aço que serve para tu subir, né? Usar de... Meu, que cansaço. Tem uns cabos de aço que é bom para tu usar como corrimão, né? Apoio. Agora eu quero deixar uma inquietação. Não vale olhar no Google. Vocês sabem por que que aqui se chama o caminho do Pitoco? Deixa eu me recuperar do fôlego e já respondo. Cheguei na segunda cascata. Começou a dificultar aqui, ainda mais agora que as minhas botas estão molhadas. Tem rocha com muito limo aqui, então para escorregar é maravilhoso. Não sei se o caminho é por aqui ou lá para aquele lado. Acho que segue aqui, mas vou ver agora. O voo sobe ali do lado. Mas, ó, está valendo cada suor, cada gota derramada, cada susto de escorregão está valendo. O voo sobe ali. Olha, complicou assim completamente, terceira cachoeira. E agora o caminho para subir é ali do lado, não vai ser fácil chegar até as últimas. Então, quem é o Pitoco? O Pitoco era um cachorrinho que vivia aqui antes e aí ele fazia o caminho esse que eu estou fazendo junto com as pessoas que visitavam o lugar. Daí veio o nome Caminho do Pitoco. Bora para a quarta e a quinta cachoeira. Sobrevivi, mais importante, consegui. Quinta cascata, baita aventura. Olha, nota um milhão. O lugar então é muito show de bola, é difícil, tá? Começa fácil, depois ele vai dificultando. Aqui no fimzinho ele fica mais complexo porque tem muita rocha, tem muito limo, é escorregadio que te molha. Se tu curte aventura, pode vir que é do caralho. Se tu não faz isso, se tu está começando recém, agora vai devagar, não é o melhor lugar, agora exige fôlego. Tem horas que tu precisa fazer força nas mãos para passar um rio, para passar uma rocha com muito limo. Então, requer uma certa técnica até chegar aqui em cima. Mas assim, vale muito. Show de bola. E, pô, feliz pra caralho. Já estou fazendo o caminho de volta, vale a pena ver. Se tu já faz esse tipo de passeio, não vai sentir dificuldade. Agora, se tu está começando agora, vai sentir dificuldade sim. Só venha só se tu já faz isso. Se tu nunca fez isso, faz de vez em quando, vem acompanhado. Mas é pela segurança, né? Tem pontos onde tu escorrega, que tu cai, que tu passa pelo rio. O rio tem rocha, rocha com limo. Então, né? Só venha só se você já faz esse tipo de passeio. Há anos já conhece como é estar no meio do mato, técnicas de sobrevivência. Aí sim, aí venha só que não vai sentir uma dificuldade. É um caminho que ele inicia fácil, depois fica mais difícil. Lá em cima é bem difícil. Em virtude, limo, água, tem que passar o rio várias vezes. Tem cabo pra se segurar, mas ele serve só como ponto de apoio. Ele não salva vidas, né? O percurso do carro, lá onde eu deixei o carro, até a quinta cascata. Pra quem já é acostumado com esses caminhos, dá por volta de uma hora e quarenta. Quem não é acostumado, vai demorar mais umas duas horas. Então é isso. Agora eu sigo pra Chapecó, ali onde eu vou descansar. Encerro aqui então esse baita diário de bordo. E um abraço!